Record News Rural, oferecimento, Bradesco, de ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta. Oi, bom dia pra você, o Record News Rural está no ar. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, se reuniu em Brasília com representantes do setor agropecuário. Ele ouviu as demandas dos participantes e falou sobre a importância das aberturas de mercados para exportação dos produtos brasileiros. Nós aproveitamos, então, nesse praticamente fechamento do segundo ano, apresentar um balanço do que significou essas 273 novos mercados abertos e a ampliação de mercados que já eram abertos e que foram ampliados. Os resultados disso são fantásticos, os resultados da balança comercial brasileira puxadas pelo agronegócio. O ano passado, um superávit de quase 100 bilhões de dólares, 98, quanto alguma coisinha, bilhões de dólares. E o que foi mais significativo, está ali na apresentação que eu pedi para entregar para vocês, é que um portfólio de aberturas permite que a gente não sofra oscilações de dependência de determinados países. Por exemplo, o setor de suínos. Nós sabemos que a China, há poucos anos atrás, sofreu uma grande crise sanitária de peste suína, que precisou dizimar o seu plantel e ficou altamente dependente das importações. O Brasil vendeu muito para a China. Mas, nesse ano de 2024, por exemplo, diminuiu a compra de carne suína brasileira em 130 mil toneladas. Se a gente não tivesse ampliado os mercados, certamente isso estaria afetando aqui a produção interna, os empregos, o crescimento do setor da suinocultura. Mas, o resultado, a abertura de mercados como Singapura, Chile, aqui a América Central, isso tudo fez com que nós vendêssemos 54 mil toneladas a mais do que o mesmo período do ano passado, mesmo com a China comprando 130 mil toneladas a menos. Assim aconteceu com frangos. Então, mostra que é uma política internacional efetiva, que dá resultado, que gera emprego, e aí estão os números da geração de emprego, déficit já de colaboradores para várias empresas brasileiras, mostrando a força e a pujança desse setor. Produtor amigo, que o agronegócio é gigante, a gente sabe, não só na terra, mas também no tempo, atravessa gerações, vai de bisavós a bisnetos, são famílias inteiras com vocação para o dia a dia no campo. E é aí que entra a necessidade de um grande parceiro, de uma ponta a outra, com um portfólio completo de produtos e serviços para todas essas etapas. E é por isso que agora é hora de contar com o Bradesco, que é o maior parceiro privado do agronegócio no Brasil, com custeio agrícola e pecuário para até 100% do orçamento, porque de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Há 12 anos entrou em vigor o Código Florestal Brasileiro, que, entre outras coisas, exige o cadastro ambiental rural dos produtores. O documento é um dos requisitos para ter acesso a financiamentos agrícolas. Apesar do setor ter aderido ao cadastro, mais de 7 milhões de produtores rurais ainda aguardam a validação dos certificados e estão preocupados que a demora atrase o plantio. A colheita de cana-de-açúcar nesta plantação na zona da Mata Alagoana está a pleno vapor. A estimativa é colher 50 mil toneladas. É a quinta safra desde que o produtor Vinícius deu entrada no CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Até hoje, o processo não foi concluído. Ele só recebeu uma resposta ao pedido no mês passado. Nós recebemos a notificação via e-mail que o nosso CAR estava em análise e imediatamente recebemos o segundo e-mail dizendo que ele estava com pendências. E deram um prazo de 90 dias para fazermos as devidas correções. A Ana Cecília e o pai também são produtores de cana-de-açúcar. Eles deram entrada no cadastro seis anos atrás. Em qualquer momento ele pode chegar a dar algum problema, a gente não tem esse acesso muito fácil. E daí, possivelmente, a gente só vai descobrir isso quando a gente realmente vai precisando. O Cadastro Ambiental Rural é um registro eletrônico previsto no Código Florestal Brasileiro e obrigatório para todas as propriedades rurais do país. No cadastro devem constar todas as informações ambientais, como a extensão da área de mata nativa e o tamanho do espaço usado para a plantação. O cadastro é pré-requisito para conseguir financiamento agrícola e acesso a créditos de carbono, certificados emitidos para empresas que reduzem a emissão de gases do efeito estufa. De 2012 para cá, quase 7 milhões 220 mil proprietários atenderam ao chamado do governo federal e se inscreveram no cadastro. Como ele não tem esse cadastro analisado, ele não consegue comprovar e ter direito a esses descontos nas taxas de juros do crédito rural dele, ele não consegue emitir uma cota de reserva ambiental, ele não consegue os demais cumprir e alcançar os demais instrumentos que não estão somente dentro do Código Florestal, mas nas outras legislações, comprovando que ele está ambientalmente regular com sua propriedade rural. Para adiantar os processos, foi montada uma força-tarefa em cinco estados para retificação de cadastros, como forma de agilizar a análise de cada produtor rural. Só que em Alagoas, cerca de 130 mil produtores se inscreveram no cadastro ambiental rural desde que foi criado em 2012, mas até agora, só 69 já tiveram o documento homologado. Os mutirões realizados pela Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária também aconteceram em Minas Gerais, Rondônia, Goiás e no Ceará. Os próximos serão em Tocantins e Rio de Janeiro. Sem essa possibilidade de ter o cadastro, sem esse acesso ao crédito, a gente não vai ter uma agricultura mais forte, não vai ter essa geração de emprego, essa pujança que o setor agrícola gera no Brasil. A análise é feita pelo órgão ambiental de cada estado, mas a responsabilidade pela efetivação é compartilhada com o governo federal. A questão da análise do CAR, ela realmente é uma competência do estado, que precisa ser apoiado num pacto federativo que traga medidas que incentivem o estado a fazê-lo. O Bruno, produtor de abacaxi, aguarda pela homologação do cadastro há oito anos. Futuramente, pode ser que dê algum problema. E pelo fato de não ter sido analisado, pode ser que imperre alguma coisa. O Leonardo também cultiva cana em Alagoas. Foi um dos primeiros a fazer o cadastro em 2016. O processo dele também segue em análise. A gente está sofrendo com análise, que o governo ainda não deu o veredito, que estamos ok, está sobre análise. Isso aí era interessante que o governo agilizasse para a gente ter um... mostrar para fora e aos bancos que nós estamos aptos a produzir. O Instituto do Meio Ambiente de Alagoas disse ter contratado mais profissionais para analisar os pedidos e que pretende, até o fim do ano que vem, homologar 10 mil cadastros. A demora no processo coloca em risco produções inteiras. A gente é um país tipicamente agrícola, é o celeiro do mundo, a gente pode dizer. E se a gente não tiver essa agilidade, a gente perde a janela da safra e já era só no próximo ano. Começou no Azerbaijão a Conferência Anual das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP29. Um dos objetivos da conferência é estabelecer uma nova meta de financiamento climático global. No evento, a secretária-geral da Organização Meteorológica Mundial afirmou que o ritmo da mudança climática em uma geração é alarmante. Disse ainda que 2024 será o ano mais quente da história. Representantes de mais de 200 nações estão na conferência, que termina na próxima semana. O Brasil enviou o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. O objetivo é apresentar uma meta de redução de gases de efeito estufa mais ousada do que a anterior. A nova contribuição nacionalmente determinada brasileira estabelece o compromisso do país em reduzir suas emissões líquidas de gases de efeito estufa em 67% até 2035, na comparação aos níveis de 2005. Isso equivale, em termos absolutos, a uma redução de emissões para alcançar entre 850 milhões e 1,05 bilhão de toneladas de gás carbônico equivalente em 2035. A meta anterior era de redução de 59%. Diversas entidades do setor agropecuário também participam da COP, assim como representantes estaduais. O governador do Pará, Helder Barbalho, por exemplo, participou de um evento no estande da CNI e defendeu o equilíbrio entre produção e sustentabilidade, destacando que é possível gerar empregos e desenvolvimento sem comprometer o meio ambiente, uma das preocupações dos produtores atualmente. Um país que já tem a matriz mais limpa de produção de energia do planeta. O Brasil deve se orgulhar e deve apresentar aquilo que faz no território nacional para que isto possa ser replicado no âmbito global. Para você que é empresário, preste atenção nesse recado. Quer fazer sua marca brilhar? A ID3 Brindes tem o que você precisa. Com mais de 4 mil itens disponíveis, temos tudo para impulsionar sua empresa com brindes personalizados e de qualidade. Seja com a sua logo, uma frase especial ou aquela ideia única que você tem em mente, nós cuidamos de cada detalhe. Nossa tecnologia de ponta e uma equipe super experta garantem que seus produtos sejam incríveis e prontos para impressionar. Tem algo especial em mente? A gente adora desafios e transforma sua ideia em realidade. Converse com nossos consultores e veja como podemos fazer sua marca se destacar de verdade. ID3 Brindes, personalize, fidelize e impressione. Os valores do trigo reagiram na semana passada, depois que o governo anunciou um edital para a compra do cereal. Em outubro, chegaram aos portos brasileiros o maior volume para o mês em cinco anos. O Brasil não produz todo o trigo que consome. Por isso, o país importa cerca de 40% da demanda interna. No mês passado, as importações foram intensas. Chegaram aos portos brasileiros 552.400 toneladas de trigo, o maior volume para outubro em cinco anos. Com isso, na parcial de 2024, a quantidade total adquirida chega a 5,7 milhões de toneladas, a mais elevada para o período desde 2013. Mas, mesmo com o alto volume importado e o avanço da colheita do trigo no Brasil, os preços internos reagiram na semana passada. Pesquisadores do CPEA explicam que o suporte veio da alta na Bolsa de Chicago e de informações de que o governo possa lançar um edital para a compra do cereal. Serão destinados 261 milhões de reais para comprar trigo de produtores, principalmente do Rio Grande do Sul. A Conab usará os recursos para adquirir cerca de 200 mil toneladas de trigo tipo 1 voltado ao consumo humano, para a produção de pães, por exemplo, para formar estoques públicos por meio da aquisição do governo federal. Você viu aqui no Record News Rural que, em outubro, o preço da tilápia voltou ao patamar de 2022. O levantamento do CPEA apontou que foi um reflexo da oferta elevada e da demanda enfraquecida. Mas as exportações aumentaram de forma expressiva. A alta foi de 8,1% frente ao mês anterior. Então, quem chega para dar um panorama do setor para a gente é o Francisco Medeiros, que é presidente executivo da Associação Brasileira da Psicultura, a Peixe BR. Bom dia, Francisco. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia. Eu fico aqui bastante grato por você nos receber aqui. Afinal de contas, é um lugar que a gente gosta de estar sempre. E a gente também, viu? Gosta muito de vocês e do setor. Francisco, vamos começar falando, então, sobre as exportações, um crescimento grande. A gente anunciou, inclusive, algumas parcerias do Mapa recentemente para fortalecer o setor nesse sentido. Quais são os nossos principais mercados hoje e quais são as nossas principais conquistas para chegar a esse resultado de crescimento? Atualmente, o Brasil exporta para 42 países. É um resultado, assim, bastante significativo. Mas 88% do volume das nossas exportações são para os Estados Unidos. Estados Unidos é o maior comprador, o maior importador de filé de tilápia do mundo. Então, está bem aqui a nossa porta. Até o ano passado, nós éramos o quarto maior exportador de filé fresco para os Estados Unidos. Nesse ano de 2024, nós já nos tornamos o segundo maior exportador. E uma das dificuldades da gente exportar mais é exatamente a presença de um documento, que é normal, na maioria das exportações, chama Certificado Sanitário Internacional, onde, vou dar um exemplo para vocês, do momento que a tilápia sai da água, ela, em 48 horas, ela está na costa leste dos Estados Unidos. Então, assim, nós temos uma indústria, uma logística fantástica. Essa tilápia, ela vai para os Estados Unidos de avião, avião de passageiro. Então, você que está indo aí para os Estados Unidos, pode perguntar para o comandante. Tem tilápia a bordo, sim. Para vocês terem ideia, os aviões maiores chegam a levar 28 toneladas de filé de tilápia por voo, avião de passageiro. Os aviões menores de 10 a 14. Agora, esse documento que era emitido pelo Ministério da Agricultura, às vezes, atrasava e a gente pedia, literalmente, o voo. Então, o Ministério da Agricultura, juntamente com a PHB, fizemos uma ação no FDA, nos Estados Unidos, que suspendeu a exigência desse documento. O que significa isso na prática? Significa que agora nós estamos fazendo uma projeção para 2025, e estaremos aqui em 2025, nessa época, avisando para vocês que nós já seremos o maior exportador de filé fresco para os Estados Unidos, porque não estávamos exportando mais, exatamente por questões administrativas, por questões burocráticas. Então, são pequenas ações, mas que são fundamentais para o desenvolvimento do nosso negócio. Afinal de contas, o mercado está aí, está querendo comprar. Temos um momento extremamente favorável, que é uma maior oferta de peixe no mercado, mas, principalmente, o dólar, que são, nesse momento, o dólar alto nos ajuda. Pois é, Francisco, olha, a alta de exportação de outubro em relação a setembro foi de 8,1%, mas se a gente comparar outubro de 2024 com o do ano passado, quase dobrou. Então, deve ser já um reflexo desse trabalho todo que você mencionou para a gente. E para 2025, então, podemos esperar um aquecimento ainda maior em relação ao mercado internacional. De qualquer forma, eu gostaria para a gente entender, dar um panorama de quanto que a gente ainda pode crescer, Francisco. Porque hoje, a gente também importa muito peixe. A gente pode mudar esse cenário? Olha, nós somos... Nós já somos o quarto maior produtor de tilápia do mundo, né? A gente importa muito, mas importa principalmente salmão, que não vamos produzir, vamos continuar importando. Bacalhau, que também vamos ter que importar. E panga, esse é o único que a gente importa em torno de 600 milhões de reais de panga do Vietnã, que a gente pode substituir no mercado interno. A tendência é, pouco a pouco, parte das importações brasileiras serem substituídas por produção nacional, isso já está acontecendo, o que acaba reduzindo o déficit na balança comercial com relação à pescada. Aliás, é a única proteína animal que o Brasil importa para atender demanda de mercado interno. Todas as outras, a gente produz bastante e exporta. Mas nós estamos no caminho certo. Para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos, a tilapicultura no Brasil cresceu 10,3% ao ano durante 10 anos. Ou seja, nós nunca tivemos, na história brasileira, uma proteína, suinavos e govina, que tenha tido uma série histórica como essa. É um negócio novo no Brasil, a gente fala, a tilapia a gente já conhece há muito tempo, mas como business, como negócio, nós estamos nos primeiros 10 anos desse negócio. Então, ainda é muito recente. Lembrando que o frango, que hoje representa a maioria das nossas exportações, é um negócio de 40 anos no Brasil. Há 40, 50 anos, era uma proteína cara também. Então, assim, o Brasil sabe fazer isso muito bem, está fazendo com a tilapia. E o mais importante, empresas, grande parte dessas empresas são empresas que já trabalham construindo abos e bovinos, ou seja, já sabem produzir, principalmente exportar. O agronegócio brasileiro é, com certeza, o maior especialista no mundo em produção e exportação de proteína animal. E na tilapia não está sendo diferente. independente das condições de mercado interno. Você citou há pouco, a gente está com algumas dificuldades com relação a preço, mas esses são ciclos normais que a gente observa nas outras proteínas também. Francisco, então, pegando esse gancho, para a gente falar para o produtor de tilapia hoje, que muitas vezes vê ali uma demanda enfraquecida, um preço não tão bacana neste momento. A ideia é o seguinte, é ter um pouco de paciência, que o melhor está por vir, inclusive focando esse mercado de exportação? É, exatamente. Na realidade, é interessante. O nosso mercado, ele continua aquecido, ele está crescendo dois dias por ano. O que nós tivemos especificamente nesse ano de 2024 foi o seguinte, o ano passado nós tivemos preços históricos para o produtor. E aí tivemos um alojamento muito grande, então nós tivemos uma safra grande, estamos tendo uma safra grande esse ano e um outro fator, né? A tilapia cresce conforme a temperatura, esse ano nós não tivemos inverno, principalmente no oeste do Paraná, então ela cresceu demais e aumentou a oferta do produto. Então nós estamos mais com um problema de aumento de oferta do que efetivamente uma redução de mercado. O mercado continua consumindo do mesmo jeito. Esse é um processo normal para todas as proteínas. Para quem trabalha aí com a bovinocultura, a gente está aí há mais de três anos de preços baixos da bovinocultura. Esse ano, agora no final do primeiro semestre, o segundo, que os preços começaram a reagir. E é assim, o produtor profissional, ele passa por esses momentos de dificuldades, nos momentos de melhor remuneração, ele se organiza, se capitaliza para outros ciclos. Resumindo, nós nos comportamos como as outras proteínas. Temos que ter mais observação, principalmente na parte de gestão e administração do nosso negócio. Exatamente. Então agora focando na questão da gestão do negócio. Francisco, quem pretende ampliar mercados, ou seja, exportar? Quais são os primeiros passos? O que precisa observar? Eu sei que, dependendo do mercado, existem exigências diferentes. Mas, para começar, o que é preciso fazer? Bom, a primeira coisa, o mercado hoje é extremamente estruturado. É muito parecido com o mercado. Eu sempre vi com o mercado de sódio. Eu sou do Mato Grosso, então é mais fácil. Hoje nós temos as trades, que você liga para a trade e fala, olha, eu tenho um peixe para vender. E para quem está começando na exportação, o melhor caminho é começar exportando tilápia inteira, eviscerada congelada, que é um produto de baixo processamento. Tem menor remuneração? Sim. Mas é mais fácil você se adequar ao mercado. O mercado, igual hoje, que é o mercado que a gente mais vende de filé fresco, a empresa precisa se especializar, melhorar os seus processos dentro da indústria, algumas certificações que são importantes. Ou seja, é só ligar para a trade, a gente tem uma série de trades que operam isso, que fazem toda a operação, não só de comercialização fora, mas também a parte burocrática. E hoje, para começar, vem para os Estados Unidos, o mercado é grande, mas não está remunerando tão bem agora. Aprende no mercado americano, depois você procura novos mais. Exatamente. Agora, Francisco, vamos falar um pouquinho de custo? Porque alguns setores reclamam que os custos de produção, às vezes, não são também os melhores mares para se navegar. E em relação à piscicultura? Olha, a gente sofre dois custos importantes, né? Você tem um custo de insumos de ração, que é só de milho, que já estamos no segundo ano, que estamos respirando uma folga, né? As commodities estão estabilizadas. Não sabemos agora, com essa estourada do dólar, o que vai acontecer. Ou seja, nós estamos num boom de custos mais baixos para suíno, aves e tilápia, por conta de que o soja e milho está estabilizado. Isso é um fato. O segundo é o custo sanitário, o custo de saúde, né? Hoje, a tilápia cultura brasileira é uma das mais tecnificadas. É um custo de cuidar da saúde delas. Alta, para vocês terem a ideia, a tilápia que nós produzimos aqui, consumindo no mercado e termos exportamos, são vacinadas com mais de cinco tipos de enfermidades, com injeção. Isso é feito exatamente para que não se precise utilizar nenhum medicamento. E os custos vacinais, os custos desses produtos, esse sim, aumenta no mercado, principalmente em função do dólar, porque, às vezes, não só as vacinas, mas os insumos que fabricam as vacinas são importadas. Esse, atualmente, são os dois principais custos. Sem lembrar, né, que recentemente a gente teve um aumento significativo no custo da energia elétrica e, principalmente, no oeste do Paraná, onde a piscicultura, a energia elétrica é um custo importante e pode impactar. Nos últimos 60 dias, foi um aumento significativo no preço da energia. Então, vamos acompanhar, vamos observar, mesmo deixando os produtores de grão mais tristes, mas vamos esperar que os preços continuem assim por mais um ano, até porque é exatamente esse preço mais baixo de milho e soja que está nos permitindo passar por essa onda, onda negativa de preços baixos de pago ao produtor. Imagina num cenário de 2021, 2022, de preços altos de ração, se tivesse uma queda de preço, seria um strike no setor. Então, o que ainda está segurando é exatamente o preço da ração. Nós chegamos a ter preços médios de R$3,30 e hoje a gente tem preços médios de R$2,50, R$2,70, ou seja, é isso que está segurando o menor preço. Muitos estão no negativo, mas alguns ainda conseguem sobreviver. A expectativa é que agora, mais para o final de novembro, início de dezembro, comecemos uma recuperação de preço do que é normal, porque temos um aumento de consumo e também aquele peixe que estava armazenado começa a ser desovado, não só para o mercado interno, mas principalmente para as exportações. Só relembrando o acordo que a PXDR fez com o Ministério da Agricultura e o FDA, começa a valer a partir do dia 16 agora, então a partir do dia 16 a gente vai acelerar mais as exportações, porque reduzimos de forma significativa a burocracia, ou seja, caminhão chegou no aeroporto de Guarulhos, chegou no aeroporto de Campinas, é só verificar a nota fiscal, as exportações da receita e embarcar e tchau. E com isso vamos vender mais peixe para os gringos. E fazer negócio, né? Agora, Francisco, a gente citou bastante a questão dos Estados Unidos e a importância da agilidade nesses processos, menos burocracia para facilitar as vendas. Nesse sentido, o Brasil também negocia com outros mercados, com outros países? Olha, sim, a gente foca principalmente nos países americanos, né? Então, assim, como principais mercados, a gente tem os Estados Unidos e o Canadá. Mas isso também a gente atende a América do Sul, uma venda significativa, Chile, Uruguai, Colômbia, ou seja, e alguns países da América Central. E também venda para os países árabes, que são vendas menores, mas que estão crescendo a cada dia. Para os países asiáticos, são vendas menores, mas exportação principalmente de subprodutos, produtos, farinhas e óleos, escama e pele, a gente vende bastante para o mercado asiático e essas vendas continuam e com esse preço de dólar fica cada dia mais atrativo. Então, assim, a gente está dentro de um cenário extremamente positivo. Temos uma grande oportunidade, mas que ainda não estamos exportando, que é para a União Europeia, que é o segundo maior mercado do mundo, depois, dos Estados Unidos, mas em função de não conformidade de barco de pesca, que não tem nada a ver com a tilápia, não tem nada a ver com a piscicultura, a União Europeia suspendeu desde 2018 as importações total de pescados do Brasil. Nós estamos trabalhando junto ao Ministério da Pesca e Agricultura e junto ao Ministério da Agricultura para que, pelo menos, libere os produtos da piscicultura, porque não tem nada a ver com barco de pesca. Não estamos tendo tanto sucesso, mas não podemos existir. Afinal de contas, a expansão futura do negócio da piscicultura no Brasil depende da exportação. Isso já é comum, como falamos há pouco, o suíno aves e bovinos e não é diferente com a tilápia. Exatamente, Francisco. E que a gente continue avançando e mostrando também a nossa força da piscicultura. Francisco, foi muito importante te ouvir aqui para a gente compreender esse momento com novidade, como você explicou, a partir do dia 16. Estamos sempre de portas abertas, viu? Um bom dia para você e até a próxima. Até a próxima mais uma vez. Muito obrigado. E lembrando a todos, né? Vamos comer mais peixes, tá, pessoal? Exatamente. Bom dia. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa, hein? Até lá. Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. De ponta a ponta. É com o Bradesco que o agro conta.